Obrigado. Fala, Camilito. O Rafa, cidadania italiana para adquirir o visto de investidor, tem algum valor mínimo? Não, a Lina estipula valor mínimo, ela diz que o investimento tem que ser substancial, e ela determina que substancial é aquele que não só é suficiente para dar rendimentos para o próprio investidor, como tem que beneficiar a sociedade, criando posições de trabalho e rendendo muito mais do que o mínimo necessário para o investidor viver. Então, não pode ser um negócio que vai trabalhar o investidor e a esposa, não vai ter mais nenhum empregado, e vai ganhar só o mínimo mínimo que eles usam todo o lucro da empresa para se sustentar. Não, tem que ser suficiente para demonstrar que o investimento é bom.